Oi. Oi. Pensei que fosse se demitir. Oi, Mars. Como vai, Sophie? Tudo bem com você? Como foi o seu verão? É, foi um verão maravilhoso. Uau. Nós temos a ótima notícia de que... A partir de agora, a nova CEO da London Lagerstead é Sophie Reedman. O que aconteceu? Nunca teria dado certo mesmo. Por que você é a chefe agora? É isso mesmo. Oi, eu sou o Philip, consultor de sensibilização. Meu trabalho é garantir que ninguém se sinta mal. Com certeza. A publicação de Lagerstead acaba de contratar Viviane Ivarsson. Eu só te dou um conselho. Não durma com a Viviane. Temos um grande problema. Desde que começou na editora, tem sido maravilhoso trabalhar. Linus, Sophie. Ah, oi. Acho que ele gosta de fingir que é um animal. De repente, eu fiquei um pouco enjoado. Você é muito estranha, Sophie. Você tem que dar um jeito na sua vida. Cai na real. Já chega. Ai, o que você fez? Me perdoa. Para a gente da literatura! Que merda! Que merda! Foi mal. Você tem que aprender a aceitar. Pensei que me odiasse. É isso que parece? Que te odeio? De novo, não. Caramba! Que merda! Que merda!